A Toyota apresenta as primeiras imagens oficiais do interior e exterior do novo Corolla hatch 2019 que será apresentado no próximo dia 30 no Salão do Automóvel de Nova York. O modelo compartilha o mesmo design com o Auris mostrado em Genebra, porém ele tem uma mecânica um pouco mais simples com motor 2.0 aspirado, associado com transmissão manual ou uma nova caixa CVT automática que a Toyota denomina de Dynamic Shift com maior eficiência. Ele terá também nos Estados Unidos uma suspensão mais esportiva, o interior com um novo sistema multimídia com tela de 8 polegadas e conectividade com o Apple CarPlay. Ele chega às concessionárias americanas no meio do ano.